Olá, meus alunos! Como você está? Como foi sua vocação? Ok, pessoal, abram seus livros na página 56. Abram o livro de vocês na página 56. Agora que vocês já revisaram a historinha da Mandy no seu primeiro dia de escola, You are going to do this exercise one. You have some words in this rectangle here, on the orange rectangle. Tá vendo essas três palavrinhas no quadro laranja? Repeat after me. Cat, Mandy, Miss Jones. Muito bem! Você vai encaixar uma palavrinha em uma linha, aqui nos balõezinhos. One, two, and three. Então, no primeiro balãozinho, tá escrito assim. Good morning! O que você vai colocar na linha? Cat, Mandy ou Miss Jones? No número two, hello! O que você colocaria? Cat, Mandy ou Miss Jones? Aí vem a professora falando. What is it? E aí vem a Mandy respondendo. Number three, it's my... O que você vai escrever? Cat, Mandy ou Miss Jones? Ok? Depois que você fez o exercício um, go to exercise two. On this big white rectangle, you are gonna draw your pet. Se você não tem um animalzinho de estimação, desenha um que você gostaria de ter. Draw your pet and color. Don't forget to color. Porque desenho sem cor não tem graça, né? After that, você tem uma frase com uma linha bem grande embaixo do rectangle. You are gonna put on this line Your pet's name. What's its name? Que nome você daria ou que você já deu pro seu pet? Escreve na linha. Alright, guys? See you next class. Bye, bye!